Pessoal, viemos fazer aí uma resposta a um outro questionamento dos nossos internautas e esse questionamento seria com relação à pressão arterial. Ele nos questiona com relação à pressão arterial alterada que no admissional, no periódico, como a gente já falou, não impediria alguém de trabalhar, mas ele pergunta com relação ao demicional. A gente já fez aí alguns vídeos falando sobre isso e, na verdade, isso se aplica a qualquer exame ocupacional. Então, quando a gente tem alguém com uma doença, no caso, seria, nesse caso, a hipertensão arterial, e esta doença não está bem controlada, a gente vai fazer o que? No exame ocupacional, seja ele a admissão, o periódico, a demissão, inclusive, nós com médicos vamos orientar a este paciente o que ele deve fazer para o controle da doença. Então, no caso, se ele tiver com uma hipertensão arterial não controlada, ele deve ser orientado e, naquele exame, ele pode sim ser paralisado o exame, então não vou liberar nada, vou orientá-lo a passar lá no médico dele ou num pronto-socorro, caso ele esteja em crise hipertensiva, por exemplo, são níveis muito altos de pressão, e ele retorna no outro dia para a gente reavaliá-lo. Isso em casos extremos, quando o cara aparece com uma pressão aí em níveis de crise hipertensiva, que seriam aí 180 milímetros de mercúrio por 120 milímetros de mercúrio, então seria o 18 por 12. Então, nesses casos, seriam casos de orientação ou encaminhamento para o pronto-socorro. Casos mais comuns de alguém que é hipertenso e os níveis de pressão dele estão em 16 por 10, 15 por 10, nós vamos orientar ele a acompanhar com o médico dele, melhorar o tratamento dele para que ele volte aos níveis normais. Então, ele pode ser hipertenso, mas ele precisa controlar essa hipertensão através de medicação, controles, para que esses níveis de pressão voltem aos níveis normais. Ele, com os níveis normais, poderá trabalhar normalmente, mas se estiver descontrolada essa hipertensão, ele pode sim ter algum impedimento ou inaptidão para algum tipo de risco que ele estaria sujeito aí na empresa. Isso impediria ele de trabalhar? Faria com que ele estivesse inapto? Pessoal, se ele tiver algum risco, como por exemplo, a gente já citou aqui, que a gente sempre cita altura, espaço confinado, ele, estando em níveis de pressão muito altos e não controlados, ele pode sim estar inapto para essas funções. Por isso que ele precisa controlar e aí sim ele volta a estar apto para também exercer nessas funções com risco. Se não tiver risco nenhum, ele estar com a hipertensão descontrolada, mas não níveis de crise hipertensiva, ele vai ser orientado a acompanhar, melhorar esse tratamento e aí sim, como ele vai trabalhar no escritório, vai trabalhar no lugar sem risco, ele vai só ser orientado e acompanhado, mas ele sim pode trabalhar normalmente. Então, precisamos ver aí paciente por paciente, risco por risco para poder tomar melhor essas decisões, mas a gente sempre lembra que a orientação de tratamento, de acompanhamento deve sempre ser preconizada. Então, se você tem uma alteração, você apenas está inapo? Não. Você precisa ser orientado a melhorar o tratamento e aí sim, você vai ser tratado melhor e com o controle você está apto normalmente. Então, não é simplesmente te dar o inapo e sim orientar melhor, melhorar esse tratamento e com a melhora do controle, você estaria liberado normalmente. Ok?